E aí galera, beleza, beleza, como é que tá o sábado com vocês? O meu está ótimo, cheguei agora do sítio Minador, aqui na cidade do Panatinga e fui buscar uns strumes, né, uns esterfes ligados com um colega meu, que trabalha comigo, tem um irmão dele que tem uns gadinhos lá aí eles falaram, vamos buscar uns strumes, aí a gente foi buscar no reboque com o carro dele eu cheguei em casa, aí a Ana tá trabalhando hoje, é sábado, é o dia todo, e ela mandou pra mim, ó, macarrões, panela de pressões, ó molezinha, aí tem, eu vou comer com pão de padre, macarrões, pão de padre, ó os pão de padre aqui como é, tá vendo? Gostoso que só são, padre mas menina, chegando lá, deu trabalho, viu? assim, nós levou umas britas pros irmãos dele e pra vir nas ladeiras, pesado chegava no meio da ladeira, o carro não subia saímos daqui sete da manhã, chegamos agora, um e meia da tarde humm é bom de verdade, viu? eu não capricha mesmo eu não capricha mesmo, lá humm aí, quando nós chegamos aí aqui, pra ir pro agrécio, tá tendo dois ladeiras, não subiu nós tivemos que arrodinha pro outro canto aí chegando lá no agrécio aí foi que pra levar na carroça, no saco lá, pra o terno dele, pro meu ah, mas que sufoco, viu? mas, assim mesmo bom, não, 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 não Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que nós comeu, antes de ir, foi, eu comi duas coxinhas, ele comeu duas e um refrigerante, pronto. Vamos lá pra cá até agora, o fome. Vamos lá. 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 Agora sim. Agora estou bem resolvido. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eita. É isso aí, galera. Esse foi o meu almoço de hoje, né? Macarrões de pantalhão de pressões com pães de palio. É isso aí. Chama na pegada do meuzinho, que é bom de verdade. Comenta aí nesse vídeo aí. Compartilha. Deixa o likezinho aí. E até o próximo. Cheio de corações. Até mais. Até mais. Chama.